Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa e hoje nós vamos falar então sobre a colocação de pronomes átonos, tá? Então, gente, para começar vamos lembrar então o que são esses pronomes átonos. Na verdade, gente, o que acontece? A gente pronuncia então pronomes átonos como se fossem pronomes tônicos e a gente usa então a próclise, onde ela é proibida e mesmo assim somos entendidos. Então, a gente já vai entender melhor o que é isso. Quais são os pronomes, então, átonos que nós temos na língua portuguesa? O me, o te, o se, nos, você, o, a, lhe, os, as, lhes. Então, esses são os pronomes, gente, que nós chamamos de átonos. Então, eu preciso que vocês lembrem desses pronomes quando nós estamos falando aqui então. Primeira coisa, gente, vamos começar com os nomezinhos bonitos. Nós temos a ênclise, a próclise e a mesóclise. Gente, aqui eu dou esses nomes de acordo com a relação, então, que eu tenho do pronome com o verbo. Então, por exemplo, a ênclise ocorre quando, por exemplo, eu coloco amo-te. Por quê? O pronome vem depois, então, do verbo. Aí, eu tenho a próclise, que seria te amo, quando o pronome vem antes do verbo. Tenho a mesóclise, quando o verbo está no meio, o pronome está no meio do verbo. Amar-te-ei sempre. Então, são três nomezinhos que, pra gente, aqui agora, então, vão ser essenciais. Próclise, mesóclise e ênclise. Vamos lá ver quais são os fatores onde nós colocamos, então, a próclise. Primeira, gente, se o verbo anteceder em palavras de sentido negativo, como, por exemplo, a palavra nada, ninguém, não, nunca, jamais, e não houver pausa entre eles, o pronome oblíquo átono ficará prótico, então. Por exemplo, aqui, nada me abalava naquele momento. Tem a palavra nada, então, atrai-se-me, pra antes do verbo abalava. Ele, não se esquece nunca dos amigos. Tenho aqui, então, a palavra não. O ser, então, é atraído por essa palavra não, então, vem antes do verbo esquece. Então, basicamente, gente, nós temos que lembrar o quê? Quando eu tenho palavras negativas, elas atraem, então, o pronome pra antes do verbo, tá? Então, essa é a primeira regra de próclise. E também, gente, o que que acontece? Se houver pausa entre a palavra e o verbo, porém, o pronome não fará próclise. Então, por exemplo, aqui, não, vírgula, dele, outro, presente. A vírgula, gente, tá indicando essa pausa, então, eu não tenho relação entre os períodos. Ou seja, o verbo de, aqui, vai atrair, então, o pronome para depois. O não, ele não vai atrair para antes. Outro fator de próclise, gente, são nas orações iniciadas por pronomes ou advérbios interrogativos. Ocorrerá próclise. Então, por exemplo, quem te disse isso? Quem? Então, o pronome interrogativo, o T vem para antes do verbo diz. Qual te agrada mais? Qual, pronome interrogativo, aí eu tenho o T que vem antes do verbo agrada. Onde vos encontrastes? Aqui, o onde, então, também tá atraindo o vos para antes. Não sei por que me dissestes essas palavras. Aqui, então, o porquê, né, atrai, então, o pronome para antes. Ou seja, gente, sempre que eu tiver, então, pronomes ou advérbios interrogativos, essa palavra, então, vai atrair o pronome para antes do verbo. Terceiro caso de próclise. Na oração, o contenor exclamativo ou optativo, que expressa desejo, também se usa a próclise. Então, eu coloco, que Deus te abençoe, que os céus me aguardem, que te sirvam de exemplo esses erros. Então, frases exclamativas e que expressem desejos, gente, então, eu sempre terei próclise. Lembrando, gente, frases exclamativas, geralmente, eu tenho um ponto de exclamação. Outro fator, gente, que gera a próclise são orações subordinadas desenvolvidas. Ainda aqui, com conjunção oculta, também se emprega a próclise. Então, por exemplo, aqui. Não sei se nos vemos mais tarde. Então, aqui, eu tenho a oração, né, integrante, então, ela atrai o pronome na frente do verbo. Quando me chamares, irei. Aqui, gente, por mais que a conjunção, ela esteja oculta, ainda assim, eu coloco, então, a próclise. Os homens que me ofereceram pagarão um preço altíssimo. Que me ofenderam, pagarão um preço altíssimo. Aqui, então, gente, a conjunção integrante também atrai para antes. O que queres que eu te diga? Aqui também atrai para antes do verbo. Então, também, gente, quando eu tenho orações subordinadas desenvolvidas, eu também tenho esse pronome sendo atraído para antes. Quinto fador de próclise. Com o gerúndio regido, dá para a posição em. A próclise também é obrigatória. Então, por exemplo, aqui. Gerúndio, gente, lembrando, são verbos terminados em ando, endo e indo. Em me desenvolvendo, posso dar opiniões melhores. Então, desenvolvendo, verbo no gerúndio, regido por em, coloco o pronome na frente. Em se tratando de assassinatos, ele era perito. Então, aqui eu tenho o verbo tratando, gerúndio, preposição em. Então, o pronome fica aqui no meio. Outro fator que gera próclise. Quando o verbo vem antecedido de um advérbio ou expressão adverbial, sem que haja pausa entre ambos, também se emprega próclise. Então, por exemplo, aqui. Já te disse várias vezes essas coisas. O já, gente, ele é um advérbio. Então, dessa forma, o ter vem para antes. Sempre nos vemos, mas talvez nos odiemos demais para uma conversa. Sempre advérbio e talvez também advérbio. Na rua se briga, mas em casa se discute apenas. Na rua nós temos, então, expressão adverbial e em casa também expressão adverbial, que atrai, então, o pronome para antes do verbo. Mais um fator de próclise. Quando a oração disposta na ordem inversa se inicia pelo predicativo ou pelo objeto direto, também se emprega a próclise. Ou seja, gente, aqui nós temos orações, então, que não seguem a ordem direta do português, que seria sujeito, verbo e objeto. Se elas forem iniciadas pelo predicativo, quando eu tenho o verbo de ligação, ou pelo objeto direto, quando eu tenho o verbo significativo, aí também o pronome é atraído para antes. Oitavo fator de próclise. Quando o sujeito anteposto ao verbo contém um pronome indefinido, como tudo, nada, qualquer, todos, alguém ou numeral ambos. Então, ambos se odiavam naquela época. Pronome aqui, né? O numeral ambos. Alguém me disse coisas terríveis sobre ti. Alguém, então, pronome indefinido. Todos os meninos se entenderam bem. Todos, pronome indefinido. Oitavo, é nono e último fator de próclise. Nas orações alternativas, a próclise, ela é obrigatória. Então, nós temos aqui. Ou me entendo com ela, ou me desentendo contigo. Então, aqui nesse caso, o pronome, ele é atraído, porque nós temos orações alternativas, né? Que são marcadas pelas conjunções ou. Marta, ora se odiava, ora se amava. Como eu tenho aqui a conjunção alternativa, ora, também, gente, eu tenho a próclise para frente. Gente, sei que são inúmeros fatores, então, que nós temos aqui de próclise. Mas a única forma, gente, de nós realmente lembrarmos todos eles, é praticando. Espero ter ajudado vocês. Até a próxima aula.